Estamos de volta com Falando Nisso, hoje recebendo o doutor Luciano Bertolini, tirando todas as suas dúvidas sobre a ozonioterapia. Você pode ligar para tirar as dúvidas, aliás, ó, tá cheio de libibandes, a gente vai atender você agora. Olá, boa tarde, meu nome é Juliano, eu sou de São José dos Campos. A ozonioterapia pode substituir os antibióticos. Obrigado. Obrigada, boa pergunta, a gente tava falando sobre isso, né, sobre vírus, bactérias... Exatamente, nós falamos de três aplicações apenas da ozonioterapia, que é a vasodilatação, imunologia, o sistema antioxidante. E tem outras aplicações da ozonioterapia. O ozônio, ele é um bactericida superpotente. Mata a bactéria? Mata a bactéria. Então, em alguns casos, com prudência médica, com bom senso, a gente pode até substituir a antibiótico-terapia, como foi a pergunta do Juliano, se eu não me engano, para a ozonioterapia. Olha, o doutor Conrad, lá em São Paulo, ele conseguiu matar aquela bactéria KPC, que tava matando muita gente lá. A superbactéria? A superbactéria. A superbactéria. Ele tratou com ozonoterapia e recuperou os pacientes. Então, é um dado muito importante, foi uma pergunta bem pertinente pra gente conseguir. Além da ação bactericida da ozonoterapia, nós temos a ação fungicida, que ele mata fungo, e a ação vírus tática, que ele mata o vírus ou impede a replicação do vírus. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Então, o controle dessas infecções. Quando se fala em fungo, a gente lembra do quê? Da tal da micose. E a gente sabe que os remédios antimicóticos, a pessoa tem que ter um rastreamento do fígado, porque afeta o fígado, né? Por isso que só pode tomar com orientação médica. Então, a ozonoterapia pode ser usada, por exemplo, numa micose de unha, numa micose de pele? Eu só uso a ozonoterapia e fungicida tópico. Eu não uso fungicida vioral de jeito nenhum no paciente, porque o efeito colateral sobre o fígado é muito importante. E é muito incidente, entendeu? Então, eu uso tratamento tópico, uso imunoterapia, que é uma vacina para fungo, e a ozonoterapia. Tem um resultado muito bom. Tudo isso que a gente está falando, temos, como você falou no início do programa, tudo devagar e sempre. É, não é aquela coisa que a gente falou. No início do programa, você falou tudo. Esse é o tratamento para doenças crônicas degenerativas e bom senso clínico, devagar e sempre. Gente, estou surpresa, com tanta utilidade para ozonoterapia. E agora a gente vai conhecer a doutora Rosângela, que é nossa companheira, nossa colaboradora, e começou a fazer a ozonoterapia. Olha só. Eu resolvi procurar a clínica do doutor Luciano em razão de uma hernia de disco que já há 20 anos perdura aqui, que me possibilita de trabalhar, de andar de salto, de praticar exercício físico. Eu cheguei num ponto que eu já estava praticamente paralisada, sem me movimentar. Fiquei 12 dias acamada e fazendo ressonância, tomografia, tomando cortisona, remédios fortes, né? A base de complexo B. Isso estava me estufando, estava tendo retenção de líquido, aí junto um monte de coisa. Foi quando eu procurei o doutor e na primeira sessão que eu tive, eu já senti melhora. Hoje é como se eu nunca tivesse tido problema na minha vida. Eu não digo que eu estou curada, mas assim, eu não tenho dores nenhuma. Eu tinha dores nas articulações, para andar, não conseguia colocar salto alto, eu não tenho mais inchaço. É como se tivesse ocorrido um milagre na minha vida, como se eu tivesse deixado de andar de cadeira de roda, entendeu? Mudou a minha qualidade de vida, mudou o meu bem-estar, porque todas as vezes que você tem um problema de articulação, um problema de coluna, a tendência é você ficar depressiva, ficar nervosa, a musculatura contrai, aí as dores vêm maiores, aí você começa a tomar remédio, tem efeito colateral, atinge o seu problema digestivo. E a ozônio, ela não é um medicamento que te causa problemas colaterais, porque é aplicado diretamente onde é o problema. E a ozonioterapia, pelo que eu tenho visto aqui na clínica, ela não se aplica só no caso de problemas de articulação, problemas de hérnia. Além do que, você não precisa ingerir medicamentos por via oral, né? É um conjunto de situações que fazem com que você melhore. E eu devo muito ao doutor Luciano, porque é praticamente como se eu tivesse nascido de novo, né? Minha autoestima melhorou muito. Em razão disso, trouxe o marido. O marido também está fazendo aplicação no braço, com a tendinite, na cervical, na lombar, e houve uma mudança muito drástica. Então, não sei se para todos são iguais, mas no meu caso é como se tivesse ocorrido um milagre. Todos os testemunhos que dependerem de mim com relação ao tratamento, eu aconselho a todos, porque é uma coisa fantástica. Um beijo para a doutora Rosângela, linda. Agora, eu tenho certeza que muita gente em casa está tão surpreso, por quê? Problemas de coluna são super comuns. Sim. Ainda mais de hérnia de disco, a ozônio também é benéfica nesse sentido. Muito benéfica. A doutora Rosângela é uma pessoa querida lá na clínica. Ela teve um resultado muito bom com o tratamento de ozonoterapia, porque a gente não dá nem anti-inflamatório, que tem um monte de efeito colateral, nada. É uma outra aplicação da ozonoterapia. É local, onde está o probleminha da E, que tem muita inflamação ali local. Então, essa aplicação é local. Local. Então, o que faz a ozonoterapia? Ele é um drenador inflamatório. Então, ele vai drenando a inflamação e o resultado é fantástico. Uma ação local. Olha, a pessoa que sofre assim... Mais uma indicação, né? Mais uma indicação da ozonoterapia. A mesma coisa do joelho. A gente tem uma fotinha aí de uma artrose, se não me engano, no joelho. Que a gente... Essas fotos todas nós retiramos da internet, tá, gente? Não tem nada de clínica, nada da internet mesmo. Eu poderia só falar uma situação. Na Itália, a gente segue o protocolo da Itália, a gente tem jornadas italianas, todo o protocolo lá. Na Itália, eles pagam... O Estado paga esse tratamento para a hernia de disco para o cidadão italiano. De tão bom e sucesso que é o tratamento de ozonoterapia para a hernia de disco. Nós estamos vendo aí um joelho. Quem tem problema também no joelho de artrose, alguma coisa nesse sentido? Artrose é fantástico, né? Porque a artrose é um... Você tem um desgaste daquela articulação, onde você tem um atrito e você perde cartilagem e tal. E ele estimula a fabricação... A ozonoterapia local no joelho estimula a fabricação de cartilagem, melhora a inflamação, drena a inflamação, que ele é um grande drenador inflamatório. E você tem um resultado fantástico. É lógico que você pode até associar glucosamina, vioral, que é um estimulador de cartilagem. Mas a ação da ozonoterapia local para a artrose também é uma excelente indicação. Olha só, daqui a pouquinho a gente vai saber outras indicações e como é que você pode se beneficiar desse novo tratamento, a ozonoterapia, inclusive para as pessoas que têm câncer. É, e a gente vai atender você também que está ligando para participar do Falando Nisso e Tirar as Dúvidas com o doutor Luciano. Vamos para mais uma paradinha. Já, já, muito mais bate-papo para você. E agora tem mais uma dica do Belmar para essa sexta-feira 13, olha só. Oi, estou de volta, agora eu vou ensinar uma outra simpatia, não é uma simpatia, é um ebó, uma oferenda para o molu. Isso vai servir muito para as pessoas que estão doentes ou para pedir a própria saúde mesmo. O molu é um orixá que rege bem a saúde. É bem simples. Um alguidar, você vai estourar pipoca, coloca nesse alguidar sem sal, só pipoca, rega com mel, acende uma vela branca de sete dias, reza, o que você sabe rezar. E aí você oferece isso para o molu, pedindo saúde, pode pedir paz, harmonia. Também é uma dica bem legal, bem fácil de fazer e deixa isso por sete dias. Terminando, coloca o alguidar e o resto da vela num pé de uma ave, devolve a natureza. Com certeza, você vai também ver o equilíbrio no lado de saúde de vocês. Música Música Música